O secretário de Segurança do município, o sargento pesquisa, fala aos profissionais que vão assumir o cargo na Guarda Municipal, que vão participar do curso de formação. São 30 profissionais que vão participar do curso de formação. Ainda está abrindo a definição se alguns vão participar também como ouvintes do curso de formação. Neste momento, o secretário de Segurança do município, o sargento pesquisa com os futuros guardas municipais. Da casera da Guarda Municipal, para serem capacitados, para a questão de armamento e tiro. Hoje, é meio complicado, voltar alguém guardado em trabalhar com segurança pública, até nesse trânsito do sargento para casa, é um perigo. Então, hoje a gente entende que é necessário, e isso aí nós vamos trabalhar. Assim como o senhor não está passando por essa capacitação, nós estenderemos essa capacitação também para nossos guardas, que já são efetivados. Então, eu queria passar para vocês, quer dizer, eu estou aqui com o meu inspetor Leonardo, e eu pedi para ele que ele fizesse, assim, tipo um breve relatório. Então, quem foi a Guarda? Quando surgiu a Guarda em Caxias? Como foi que aconteceu a questão da Guarda? E ele vai passar para vocês agora? Tipo assim, a instituição que vocês estão entrando, o que foi essa instituição? Quando ela surgiu? O que aconteceu ao longo desses 17 anos? Vamos para 17 anos, não é isso, Leonardo? Viu? Está para 18, né? Então, o Leonardo vai fazer a exploração para os senhores de como surgiu a Guarda Municipal em Caxias. Tá bom? Tá bom. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Ok. Foi pedido pelos senhores de pesquisa aqui que eu fizesse um breve histórico da nossa instituição. E eu escrevi umas coisas aqui. E vocês conheçam a nossa instituição, a instituição a qual vocês vão fazer parte de sua participação. Agora, a Guarda Municipal em Caxias, ela é situada na rua Linscarat, 15 de segundo, vai em Nova Redonda. Possui um quartel próprio, né? E possui também o número de utilidade pública. A gente sabe que a gente tem 190, agora também tem o número de utilidade pública, que é o 153, né? Se quiser entrar em contato com a instituição, não tiver perto de ser o lado, o 153, tá bom? Foi criada pela Lei Municipal 1416, no dia 3 de janeiro de 2001, através da portaria 086, de 27 de setembro de 2017. Importante destacar que, no dia 8 de agosto de 2014, surgiu uma lei federal, a 13.022, que regulamenta, através do artigo 144, inciso 8 da Constituição Federal, a incorporação ao mundo jurídico do Estatuto Geral das Vagas Municipais. O qual, segundo a Comandante de Espetora Oaseana, esse Estatuto consolida a realidade da Polícia Municipal. Revertida com os atributos essenciais da atividade policial, em poder, portar arma e aplicar a força, a legislação citada traz uma competência geral. 18 competências específicas e 5 princípios mínimos de atuação, fazendo da Guarda Municipal uma ferramenta estratégica, que pode ser usada em todos os níveis das políticas públicas, desde a prevenção primária até a repressão criminal mediada dos velhinhos. Após os 17 anos, nós estamos hoje com 17 anos de exercício de função, de nomeação, após esses 17 anos dessa existência, só nessa administração atual do governo do Fábio Gentil, no dia 12 de março de 2018, que foi sancionado o nosso plano de cartas e carreiras e remunerações, sobre a Lei Municipal de 2010 e 79. Assim, em 7 de dezembro de 2018, foi realizado também, segundo essa Lei de 2002 e a nossa Lei de Criação, a escolha do comando da Guarda. Segundo a Lei de 2002, o comando da Guarda tem de ser um membro criativo da instituição e cumprimento dessa lei. Foi feita a eleição da nossa instituição e houve a nomeação do comandante atual. E a Guarda Municipal hoje, ela tem um quadro organizacional, né? Tem o comando da Guarda, tem a inspetora vacilânia, o subcomandante, que é o sub-inspetor Lemos. Na sessão administrativa, a inspetora BDF já se apresentou para vocês. Tem o almoço adequado lá também, da inspetora, que a gente conta com... Lá na frente, dois sub-inspetores, o sub-inspetor Alves, o sub-inspetor Járcio. E temos também uma sessão de instituição, ensino e comunicação, que o sub-inspetor Alves está à frente dessa sessão. A Guarda Municipal de Castilhos, ela sempre se mantém atuando de forma preventiva e ostensiva para a proteção do cidadão e dos bens públicos. E é uma corporação uniformizada, né? Como você sabe, regida sobre a égime da hierarquia e da disciplina. E ela tem algumas sinalidades. As sinalidades do Guarda, atuar como órgão operacional da segurança pública municipal em atividades de prevenção contra a criminalidade e a desordem pública, apoiar a fiscalização no cumprimento das posturas municipais, realizar atividades de prevenção e salvamento, né? Porque hoje em dia a gente está sem esse grupamento, mas a gente tem um grupamento de salvamento, apoiar as ações da defesa civil, né? Quando a gente tem esses rios aqui, a gente está sempre lá ajudando a defesação.